Ele ficou muito, muito detalhado ali, parece até que você tá vendo do helicóptero os ônibus brasileiros Fala galera, beleza? Ai Showgamer aqui, hoje estou aqui para mais um vídeo pessoal, é lógico que é mais um vídeo né Mas hoje estou aqui novamente para mais um episódio da nossa série dos mortes galera Hoje eu trouxe modos diferentes, hoje eu trouxe modos legais E hoje eu acho que tem, vocês vão gostar pessoal, vocês vão, eu acho que vocês vão curtir Então se você apoia essa série, então é só você deixar seu like, só você clicar no gostei, clicar naquele botãozinho que me ajuda muito, beleza? Então vamos que vamos pessoal, porque hoje eu tenho vários modos para mostrar para vocês, eu acho que vocês vão curtir, beleza? O primeiro mod já está logo atrás de mim, é só eu mudar a câmera que vocês já vão perceber galera Vocês já andaram de ônibus, então olha isso pessoal Então vamos começar logo o primeiro mod, da hora desse mod aqui pessoal, olha só É que você não, você pode entrar dentro do ônibus assim, tipo totalmente estranho, ligado? É tipo meio que um bug, mas dá para você se aproveitar do bug para fazer tipo um negócio legal Dá para você ficar dentro do ônibus assim, tipo normal assim, entendeu? É uma coisa legal pessoal, é um bug que dá para você se aproveitar, entendeu? Mas na verdade não é bem um bug né É porque você pode tipo encaixar esse ônibus com essa outra parte aqui pessoal Você vem aqui nos trailers, olha só, aí você faz essa outra parte, entendeu? Aí você tem que encaixar os dois, e olha só, essa parte é muito engraçada, tá ligado? Tipo ele ficou muito bugado, olha isso velho Tipo o cara fica ali no meio do ônibus, tipo flutuando como se tivesse um volante ali Quando na verdade não tem nada, entendeu? Olha só, aí ele abre a porta do nada né Mas beleza pessoal, olha só, a gente tem, dá para a gente entrar aqui também Deixa eu ver, esse aqui eu não testei, acho que não tem como não né Porque é um trailer pessoal, acho que não é possível muito bem não Mas é lá, não consigo pessoal Mas é só aquele lá que dá para você entrar mesmo, olha só Você vem aqui ó, barra V, você vem aqui, você basicamente Vem aqui nos industriais, o cachorro tá latindo pessoal, o cachorro tá latindo Mas beleza, a gente faz aqui ó, olha só galera Você quer andar de ônibus público, você quer andar de ônibus brasileiro Então você vem aqui, instala no GTA, você dá um rolê, olha só, Jabaquara, Marco Polo Mano, foda velho, ficou muito detalhado esse ônibus, olha por dentro velho O cara tá até mesmo na parte de dirigir ali velho, ficou muito, muito detalhado ali Parece até que você tá vendo do helicóptero os ônibus brasileiros Mas então é isso pessoal, vamos para o segundo mod Porque o primeiro eu acho que já é muito foda né galera Eu gostei bastante desse mod Então se você curtiu, deixa seu like, apoia, apoia, apoia Você pode clicar no botãozinho para cima, que você vai me deixar para cima, beleza pessoal? Então vamos que vamos Galera, se liga aí no próximo mod, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá que é legal esse mod, vamos aí, vamos, vamos aí, vamos aí Agora galera, muito diferente do outro mod, que aquele mod era grande né pessoal Era um veículo longo, esse aqui é uma coisa pequena pessoal, olha só É uma bicicleta galera, sabe aquela bike que você corre nas ruas e se diverte de tanta velocidade que pega Mano, se liga nessa bike, que louco velho Tipo, ela é muito detalhada, é igualzinho da realidade, óbvio que é igual, mas enfim galera, olha ali Só que engraçado pessoal, é que ele não fica com o pé nem no pedal e nem a mão no guidão Olha isso, ele tá flutuando totalmente na bike Imagina você empinar, olha isso, ele ficou muito bugado galera, mas beleza né galera O objetivo é mostrar o mod pra vocês Acho que se eu não me engano no CJ fica normal Mas é por causa do mod que ele acaba modificando bastante no lugar onde fica a mão né Essa bike aqui é a mountain bike E como o guidão dessa aqui é abaixado, ele acaba ficando meio bugado assim Meio engraçado né cara, aí ó, curvando a coluna dele ali Mas não tem problema né pessoal, isso aí não muda o fato de o mod ser bem legal Olha isso velho, muito louco mano, olha só a catraca, dá pra você ver ali bonitamente É bem fino o pneu né pessoal, os pneus da bike quanto mais fino corre mais, então essa aqui devia correr muito né galera Mas beleza, então esse aqui é o segundo mod que eu queria mostrar pra vocês Mais um mod legal aí né galera, parece ser brasileiro também né Essa bike aqui se eu não me engano é brasileira Mas beleza então pessoal, vamos lá, vamos pro terceiro mod Vamos pro terceiro mod, se você não deixou seu like ainda, acho que é só por idade assim, tá perfeito pessoal Assim, é só você clicar assim e vamos que vamos, beleza É, pode ficar aí que a gente tem mais um mod pra mostrar pra vocês Galera, o próximo mod, hoje eu tô bem brasileiro hein pessoal, bastante coisa BR aí Galera, você curte o carro Celta? Galera, eu acho esse carro muito épico galera, sério Olha isso velho, que da hora mano, tipo eu acho que é um dos carros que eu mais gosto Porque tipo ele é pequeno, tá ligado, é um carro meio compacto, entendeu É um carro da hora, eu gosto muito dele, acho um carro muito legal Eu instalei aqui, tipo, fez totalmente o meu tipo, tá ligado, olha só que louco Aí você usa o nitro aqui, olha só que legal que fica mano Bem legal esse carro hein galera, é um carro brasileiro Acho que vocês provavelmente já viram na rua né, não preciso nem falar que é brasileiro Porque provavelmente você deve ver, algum vizinho seu deve ter aí ó, você vê nas ruas aí É um carro que eu gosto bastante pessoal, é um carro bem compacto, é um carro pequeno É um carro legal galera, eu gosto bastante desse carro E eu acho que é um carro que vocês reconhecem, olha só os pássaros lá atrás passando ó Olha só que legal, coisa bonita né pessoal, toda a família reunida ali voando Mas beleza então pessoal, esse é mais um mod que eu queria mostrar pra vocês pessoal Barra V color 66, olha isso O que que você, você nunca viu um Celta amarelo? Eu também nunca vi pessoal, mas parece ser um carro legal, olha só que louco velho Gosto muito desse carro galera, olha só, vamos dar pelas luzes Espera, deixa eu apertar H, beleza, arrumamos o carro aqui E vamos lá pessoal, olha só, mais um mod pra vocês Esse é mais um mod BR galera, se você curte essa série pessoal Você clica no gostei, deixa aquela ajuda, deixa aquele like Porque você me deixa feliz pessoal, você me deixa um cara legal Você me deixa um cara pra cima, entendeu? E eu gosto muito de que você deixe em sua avaliação Porque isso me ajuda muito né E olha só, parece até que eu tô num lugar brasileiro aqui né pessoal Esse lugar aqui me lembro bastante, algum lugar brasileiro Não lembro onde parece, mas parece alguma coisa brasileira E andando com esse carro aqui, fica bem BR mesmo né velho Totalmente diferente, tipo, você andar com um carro desse Do que com um carro normal né pessoal Achei muito louco Então se você curtiu e apoia, já sabe E deixa esses comentários aí, quem sabe O seu comentário pode influenciar em algum mod Ou em alguma, em algum vídeo, beleza pessoal Então é isso, eu vou ficando por aqui Esses foram os três mods Deixa eu ver se eu acho que o ônibus Pera, deixa eu pegar um ônibus aqui de novo Industrial, vou mandar de ônibus aqui pessoal É um negócio bem estranho né pessoal Se pegar um ônibus Só que esse ônibus aqui você não pode mudar a cor tá pessoal Não dá Porque ele já é propriamente verde né pessoal Não tem como você mudar a cor, olha só Eu sou um bom motorista de ônibus pessoal Como vocês podem ver É só você sair voando aqui, olha só Todos os passageiros aqui vão entrar em desespero Mas acontece né pessoal, acontece Hoje em dia tá bem difícil andar aí no transporte público Mas é isso então pessoal Espero mesmo que vocês tenham curtido Eu vou ficando por aqui Um beijão e eu fui galera Olha só eu dirigindo, que engraçado Eu lá dentro todo bugado Mas é isso galera, barradense, barradense Só pra ele parar de dirigir Olha só, bugou Beleza, tamo dançando pessoal Eu vou nessa, falou, eu fui Mas se você der o like, aí ele começa a dançar É basicamente assim, entendeu Olha lá, todo feliz, entendeu Então a gente vai pra próxima tentativa em 3 segundos 3, 2, 1, e vamos lá Tá vendo, coisa rápida Beleza galera, estamos